Bom galera, tudo joia? Bom, estamos aqui para mais um vídeo Segue aí no canal Voltamos aqui galera, queremos falar uma coisa em especial Que fomos convidados ontem, né? Fomos convidados pelo Diego Rio Neto e o Neto Para o lançamento da Netflix Que o Diego participou E realmente estão de parabéns Que foi uma mega de uma produção Vamos acompanhar aí no canal E aí galera, e a ligação? Alô, é a ligação? É sério mesmo? Vamos passar essas imagens aí As imagens não ficou como gostaríamos Porque, como já explicamos Fizemos o melhor possível Acompanhe aí Essas imagens aí Dessa incrível façanha aí Diego, Diego, ele é realmente rápido E eu perfeito que esses caras que vocês vão ouvir É o melhor possível O melhor possível É o Glythe O que é isso? Eu sempre amei pra ele em mão do passageiro. Aí pegou e encostou o carro e falou, meu, vamos focar, vamos focar em você, vamos focar na sua carreira. Vamos fazer você virar um papel. Eu primeiro me meto atrás do volante, dirigindo um carro de verdade, foi um sonho realizado. Foi naquele dia que eu decidi que eu queria aqui. Eu comecei a competir com 14 anos. Eu sou o que toquei um brasileiro, eu sou o Felipe do Brasil. Eu não saio de casa pra uma competição, se não for pra ganhar. Eu quero ganhar muito ganho do meu pai. A paixão pelo carro, a paixão pelo dente, é o que faz os meninos, seja o que for, seja uma coelha de cartas, seja uma coelha de bicicleta, seja uma coelha de bicicleta. O meu pai me ensinou, sempre ganha. Eu quero agradecer a todos pela presença de todos. Eu sou um sonho de minhas resumas especiais. E, bom, vamos ao que interessa, né? O convite do Netflix, ele veio através de um piloto, o Loto Helio Fausto, infelizmente ele não pôs o estarei presente hoje. Por ele ter a escolinha de drift na época, a única escola de drift que tinha sainte e tudo mais, o pessoal da organização entrei em contato com ele, eles fizeram uma amizade com o Elinho e o Elinho selecionou alguns pilotos ajudando o pessoal da organização que teriam potencial para poder ir competindo na diferença e um dos pilotos fui eu, e aí passamos por diversas seleções foram acho que 5 formulários de 50 perguntas que a gente teve que responder uma coisa muito desgastante, coisas que a gente teve até que pesquisar para saber para responder o que é isso, eles não queriam saber, mas foi desse jeito que veio o convite de Netflix E né, Elton, vocês sabiam o que esperavam lá? quando chegaram nos Estados Unidos? Não Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos vocês, realmente vocês são muito especiais mas nós não sabíamos de nada, Tati, nada, 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 nada inclusive foi até uma surpresa para nós assim quando nós chegamos lá porque tinha alguns pilotos que estavam totalmente preparados para tudo o que ia acontecer e aí eu cheguei no dia e falei, não, não tem pilotos que estão totalmente preparados e nós não estamos aí que nós estávamos contas de que quase todos os e-mails que eles mandaram depois para nós quase todos não, os que eram pertinentes à prova porque era uma outra empresa que mandava isso foram todos os pães e a gente fez esse pecado e nós jogamos lá com a cara e com a coragem, com o carro, com toda a estrutura que a gente já havia montado para o dia de 2017 mas tipo, sem saber de nada então para a gente assim foi algo excelente e aí as provas foram surgindo, vocês conseguiam testar antes as provas, não? a gente chegou a receber um e-mail que foi que eles falavam um pouco sobre o que talvez aconteceria eles falavam na prova do elevador, falavam na prova de rascar o carro mas nada fundo como os hospitais tinham recebido e já estavam lá todo mundo preparado mas... desculpa o que foi a sua pergunta eu não sei se vocês receberam, mas um complementa a ideia do outro eu acho que isso que é a parceria, né? de trabalharem juntos também de salvas e beijos vocês conseguiram testar lá? mais salvas e beijos mesmo vocês conseguiram testar as provas ou era tudo de surpresa? Como é que era? então, teste nas pistas não tinha eles cediam no começo, nas primeiras duas, três provas no máximo eles cediam um espaço para a gente treinar tipo, ver se o carro estava bom se tinha algum defeito no carro, um mau defeito e um quadrado que não tinha nada a ver com a pista era uma van totalmente feliz, né? é, uma van deles andava conosco e os pilotos, na realidade, os spotters iam dentro dessa van e os pilotos iam seguindo essa van dentro do carro mas assim, não fazia nenhum obstáculo, nada ele só passava devagar e aí eles iam falando o que tinha que fazer e eu lá dentro, tipo, anotando e passando por dinheiro se posso prestar? esse nivelador, por exemplo, você nunca tinha entrado? não alguma coisa assim? na verdade, eles fizeram um treino um treino? não, né? eles deixaram cada piloto apenas cruzar, nunca equilibrar o carro tem provas à frente que a gente vai ter que equilibrar o carro que vocês não viram ainda com quem já viu no WhatsApp era só passar só pra sentir o grau da intenção e tudo mais agora a gente assistindo já fica emocionado, sabe? que realmente o negócio é power mas como é que foi pra vocês naquele instante lá? nesse momento que a gente viu lá freio sem funcionar você tem que decidir vai filho, vai e é filho ainda, né? a gente não tá falando só de um companheiro de um colega de trabalho é, essas horas a gente tem que manter a calma, né? tipo, o legal do esporte é doido ele ainda não consegue enxergar então é onde você tem que tentar passar uma tranquilidade pra eles e ir conduzindo porque não tem o que fazer, gente ou você tem calma e tem pra finalizar ou acaba ali ou vai, ou vai foram só beijos ou tapas também? ah, não, não tapas sempre tem tapas sempre tem fica nos bastidores mas tapas sempre tem sempre tem, sempre tem principalmente antes das corridas porque depois que rolava todo esse briefing toda essa volta de estudar o percurso ele me cobrava muito que eu ficasse estudando o percurso isso aí mas o meu psicológico tava muito afetado então a gente discutia por causa disso ele queria que eu continuasse estudando e eu falava não consigo se eu estudar eu vou surtar aqui me deixa a gente brigava bastante por causa disso não parecia muito surcado não parecia bem seguro ali pelo que a gente viu é o começo né e o que que foi mais difícil nesse processo todo? que vocês chegaram lá viram equipes mais bem montadas né do que vocês no final porque não estavam preparados por conta do spam do e-mail é, tá, tinha mais ou menos assim é... há um choque lógico muito grande tinha equipes lá com mega estruturas a equipe nossa era eu e ele mas ninguém, acabou o carro e vamos ver o que dá mas assim eu acho que isso não foi o mais tenso isso daí lógico na hora deu uma chocada mas eu acho que o mais tenso foi o jeito com que eles conduzem esse reality show, sabe? é... tipo, você... todas as gravações são feitas de madrugada você... não tem horário pra dormir direito porque muitas das vezes o horário que estava pra você você tem que fazer manutenção no carpets entendeu? vocês vão assistir, é loucura é uma exaustão física e mental e emocional alimentação você não dormir direito pressão psicológica, sabe? você... você quer ganhar não adianta tipo, eu e o Diego a gente tem um problema muito grande tipo... não é problema não a gente exaustão, né? tem que ganhar se não der não deu a gente tem que dar o lado a gente tem que dar o lado tá bom tem saudável é um dia um dia um dia tá falando muito, né? mas o psicológico realmente acho que foi o que mais ajudou da gente assim... por tudo isso que... de ocasião tudo no começo foi bem difícil porque... a gente nunca imaginava que a gente ia chegar às sete da noite sete não, tinha que chegar no estúdio quatro da tarde começava as gravações sete da noite e acabava sete da manhã todos os dias então assim... até se acostumar a ser um morcego foi difícil mas... depois a gente entendeu como funcionava e... e seguia mas... com certeza meu carro puxou muito o meu pé tinha as vezes que... vocês vão ver... não vou falar muito mas acontecia problemas com o carro e aí dava meio dia a gente dormia às sete da manhã dava meio dia ele vai, vai, vai tem que ir embora vambora arrumar o carro e aí tinha que sair comprar peça desmontar o carro arrumar tentar achar uma solução foi bem puxado mas... valeu muito a pena com certeza eu vou pedir então uma salva de palmas pra eles vambora 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 são extremamente importantes pra essa família e pra essa equipe mas algumas pessoas que também são muito importantes não puderam vir sabe o que fizeram? gravaram vamos dar uma olhadinha e... mano é um cara sensacional eu sei que você tá lento vi você andando aqui com o meu carro tudo quebrado tudo zoado o seu carro também que tá aqui que eu também vou pegar ele pra dar uma voltinha né? porque não pode deixar parada tem que fazer um drift com ele né pô? e queimar uns pneuzinhos né? daquele jeito mas ó tô te esperando aqui novamente pra gente se encontrar em Orlando dar mais uma volta fazer mais uns treinos e tamo junto mano tamo junto demais e ó se prepara que eu tô chegando de seu lado tá? eu tô chegando parabéns irmão tamo junto olá Tiego sorry eu não posso estar lá pra celebrar com você mas congratulations é um evento e eu sei que é um evento eu tô muito feliz eu tô muito feliz que você esteja fazendo essa nova carreira e eu sei que que vai te levar em grandes lugares eu espero que você tenha todo o nosso apoio e amor e eu só quero dizer parabéns 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 tamo junto mano uma semana demais um drift em breve eu quero aprender mais coisas com você em breve a gente vai tá fazendo drift junto que eu não consigo te acompanhar ainda né? mas em breve eu vou conseguir e é isso mano parabéns continua sendo essa pessoa maravilhosa você é você é centrado no que faz você é focado e eu acho que isso é uma qualidade muito top em você tá ligado? então mano dele já e ó já já a sua chega viu? flequinha de um milhão já já viu? e é isso mano parabéns é nóis velho vamo que vamo então 2015 primeira vez que eu te vi da Iron Yopoi falou mano vê esse moleque aí mano esse moleque toca demais é diferenciado dito e feito né atua que é tetra campeão aí do Brasil né e meu sonho mano é de ter um brasileiro representando a gente aí né mano numa competição internacional na Fórmula Drift ou no D1 quem sabe e eu espero você aí realizar o sonho é aí mano vocês merecem todo o sucesso do mundo essa série do Netflix vai ser um estouro não vejo a hora de poder assistir logo menos também no Brasil pra gente poder comemorar quando eu tiver aí hein fechou? um forte abraço pra todo mundo aí da festa infelizmente que é só o começo muito sucesso pra você Neto um beijo aí pra todo mundo valeu é mais tamo junto parabéns infelizmente infelizmente eu não pude estar na sua festa então o mínimo que eu podia fazer era filmar esse vídeo parabenizar e desejar boa sorte nessa nova fase da tua vida que é o pós série do Netflix muito feliz por você ter participado tô louco pra assistir não vi ainda mas tenho certeza que vai ser muito top eu desejo toda a sorte do mundo pra você que você merece é um cara incrível um excelente amigo um excelente piloto então toda a sorte do mundo pra você e curte aí essa nova fase que tá por vir abraço bom Eric acompanhando algumas coisinhas aqui é tipo assim nitidamente tá galera o Eric tá aqui pra comprovar que o sucesso não vem à toa concorda Eric? o que que seu pai sempre fala pra você? sem sacrifício não é uma vitória exatamente né então eu converso bastante com o Eric nesse sentido né que tem que ter um empenho tem que ter um sacrifício o sucesso as pessoas que realmente se destacam não é à toa tá tem muitas coisas envolvidas aí tá é as pessoas vêem assim é estão vendo tá o sucesso de outras mas não imaginam o que tem por trás desse sucesso sim o que gostou exatamente então é o que mais ou menos o Eric tá vivenciando agora muitas vezes tá ele também tá deixando de fazer algumas tarefas não tarefa escolar pra poder correr atrás dos sonhos dele de poder um dia se tornar um piloto ou algo parecido né isso foi muito bacana galera mais um pouquinho das imagens aí pra vocês Drift pra mim era no Japão veio pra cá era brincadeira tirou mão e tal de repente vamos fazer esse negócio aí e mesmo ter essa mocinha do meu lado incentivar e ajudar e sabe aquela galera que a gente tá mais de tudo ah não sei Rafael Karen essa explica Flaviano mas ela é foda com o BH é é esse obrigado na ofителя isso é muito difícil hoje em dia também tá etica é um falsinho hein mãe tá etica isso galera era pra ser uma surpresa pra eles pra chamar a Karen aqui mas tudo bem né Eu acho que você sentiu Você sentiu falta dela E sentiu que ela deveria subir aqui ao pau Gente, quem conhece Karen, Karen chorando é raro Vocês sabem que Realmente é muita emoção Para uma pessoa Estar com os olhos cheios de lá Olha, é normal As pessoas se darem bem ao trabalho Quando tem muito sucesso Agora, uma família como essa Esse é o grande destaque E é por isso que além da Karen Eu chamo também os outros filhos Do neto e da Karen aqui ao palco Cadê o João Vitor? Venha, venha Vem lindo, vem Sabe por que eu queria que eles viessem ao palco aqui? Porque toda essa família Ela vai exatamente na mesma direção Um apoiando o outro o tempo todo A gente escutou o Diego contando Que via o pai, ia lá Do lado do pai no carro Foi inspirado por ele E isso acontece com todos E precisa de alguma coisa É alguém que sai correndo para resolver A família está unida o tempo inteiro E também durante esse processo Na série do Netflix Eles estiveram muito unidos A Karen recebeu vários telefonemas Durante todo esse processo E aí eu queria que vocês Ouvissem um pouquinho No depoimento deles Sabe? De quando os filhos Dizem na escola Que o grande exemplo É o Diego O grande ídolo deles Eu queria que vocês ouvissem Da boca deles Essas histórias Que são de emocionar Vai, Karen Chora, chora Realmente quando eles foram para lá Foi um momento muito tenso Ao mesmo tempo que a gente estava muito grato Pela oportunidade Que eu acho que muita gente sonha com isso Mas não chega para todo mundo Eu e o Neto e o Diego Nós trabalhamos juntos E dificilmente a gente toma uma decisão Sem um estar conversando E comunicando com o outro E para mim, particularmente Foi muito difícil O período que eles estiveram lá Porque eu fiquei aqui sozinha Com os dois menores O Gui, para quem não sabe Ele mora em Campinas E ele só vinha a final de semana E diferente de quando eles foram para a Fórmula Drift A gente falava mais Resolvia muitas coisas das empresas por telefone O Netflix a gente não podia Não podia passar a preocupação para eles Nas coisas que estavam acontecendo aqui Eu sabia que eles precisavam de 100% de concentração Para o propósito que eles tinham ido realizar Então foi muito difícil Mas eu faria tudo de novo Porque assistam que valeu a pena Mas assim, eu acho que a coisa mais importante Que eu tenho para falar aqui É o exemplo de família que eu acho que a gente é Aqui não existe o meu problema O problema do meu pai O problema da minha mãe O problema do Diego É o problema de uma, o problema de todos Todo mundo se junta para resolver tudo A gente pode sempre, sempre, sempre Não importa quanto o outro está ocupado Contar um com o outro para resolver tudo E eu acho que isso que traz muita força para a gente Acho que isso que possibilitou isso tudo Como minha mãe falou A gente teve que resolver muita coisa aqui Enquanto eles estavam lá Foram meses, dois meses Que eles estavam concentrados totalmente naquilo E quem conhece sabe Meu pai e o Diego Estão sempre na rua resolvendo coisas Então imagina ficar isso tudo na mão da minha mãe E eu lá de longe tentando ajudar como eu podia E acho que o exemplo que fica é esse Uma família unida, você vai longe Muito longe Então, muito obrigado pela presença de todos Tatu, conta para a gente essa história De que ele é seu ídolo Então, eu sempre comecei a me inspirar Quando eu era pequeno Porque meu pai sempre me levava para andar com ele Quando ele ia sair para fazer drift Em alguns lugares assim E eu comecei a mais me ver Quando o dia eu comecei a fazer drift Eu comecei a gostar mais do esporte Eu comecei a ficar mais ligada nas coisas E hoje em dia eu fico esperando Que ele me ensine mais do que ele sabe Do futuro, essas coisas E que eu seja melhor que ele Eu ensino tudo, até o que eu não sei Mas boa, eu ia falar que vai ser melhor que ninguém Chegar lá na pista Chegar lá na pista lá Pode estacionar Estacionar jamais Evolui Já era 280 mil Hot Wheels Em carrinho Não tinha jeito Era carrinho, carrinho, carrinho Esse aqui veio pior Esse aqui veio pior Tu quer deixar o cara feliz É tu dar Hot Wheels pra ele Tipo, não tem jeito Se eu for viajar Eu tenho que trazer Não Filho, vai trazer um presente pra você Aí ele Pô, que legal Tá, isso aqui Tem mais? Aí tu dá mais um Não tem mais? Tipo, não acaba Chega em casa Tem que olhar pro chão Porque senão Escorrega nos carrinhos e cai É tipo Adora 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 Então, tipo Lógico, pelo amor de Deus São gerações, né? Agora, tô nessa geração De muita internet Eu acho isso muito bacana Porque hoje Os maiores pilotos Saem do simulador Então, eu acredito Que ele vai ser um deles Agora, esse aqui Pra cá Eu acho que ele vai Se tornar o Dieguinho Melhorado ou piorado Depende do lado Que você olha Mas, é Se Deus quiser Vai ser mais ruim E outro engraçado Você vê assim Também Eu me Recordo assim Volto um filme Porque o que o neto E o Diego Tá vivendo É mais ou menos O que eu e ele Vivemos, né? Que é a relação Pai e filho E ele é, claro É Uma da A paixão que ele tem Por causa Com certeza Por estar seguindo Também a paixão do pai Então, é bem bacana Então É uma história aí Que é a mesma história Que eu e ele Que estamos vivendo Que é a história aí Dessa família também Indiretamente A minha família Por trás do bastidor Eu e ele Que sabe muito bem Que é uma mãe E a sua irmã Nos dá um apoio Quando estamos ausentes Temos que viajar Elas que cuidam de casa Que cuidam das coisas aqui Toda vez tornando pra casa Tá tudo Tinha Tá tudo ok Então, galera Espera aí, né, galera Que tenham gostado, né? Sim Ajuda a gente deixando o like Se inscrevendo aí E ativando o sininho Tudo bem? E que essas experiências, galera Incentivem vocês aí também A correr atrás Dos seus objetivos Tá joia, galera? Vamos ficando por aqui E lá Até lá Até lá Até lá Até lá Tchau